Beleza, pessoal? Vamos continuar então aqui agora. O que a gente vai fazer? Eu vou estar mostrando vários exemplos para vocês. Desde, por exemplo, como fazer para acessar a câmera do seu celular, que são coisas que, na verdade, você precisa acabar sabendo fazer. Acesso à câmera, de repente acesso aos contatos, alguma coisa, por exemplo, de GPS. GPS, tudo coisa que eu quero estar mostrando para vocês ainda nesse curso, está ok. Talvez alguma coisa com o browser. E, para mim, não criar vários projetos, eu acho que vou criar um só. Andei agora em diante. Vamos abrir aqui. Eu vou criar um só aqui, projeto. Veja que esse aqui é o nosso Anotações, certo? Esse aqui é o nosso projeto Anotações. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos copiar esse Anotações aqui. Está vendo aqui? Tudo que for aqui com relação a U Anotações. Inclusive, este Anotações aqui também. Esse Anotações aqui não precisa porque é o projeto. Apenas o U Anotações, que é esse cara aqui. Está vendo aqui? Esse U Anotações. Então, esse cara eu vou copiar e também o meu banco de dados. O resto eu não preciso copiar. A abertura que a gente tinha criado, acabamos não usando. Então, é isso aqui que eu vou criar. Então, CTRL C. Vamos botar aqui, então, projeto 2. Vou criar uma pastinha aqui chamada, então, projeto 2. Projeto 2. Então, aqui. Está aqui vários. Porque, na verdade, a gente vai ter várias coisas aqui dentro dele. Ok? Então, vamos vir aqui. Vamos dar um CTRL V aqui dentro. Ok? E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos criar aqui um novo projeto. Certo? Vamos fechar esse cara aqui. Vamos direto aqui, novo. Multidevice Application. Ou seja, vamos criar um novo multidevice aqui. Ok? Beleza? Esse cara aqui, até já vou salvar ele aqui. Dentro de curso 2. Projeto 2. Vários. Então, vou botar aqui, então, o menu principal. Certo? Menu principal. Ok? Projeto aqui, então, videoaulas Neri. Certo? Então, vai ser o nome aqui do meu executável, do meu projeto como um todo. Aqui nós temos esse cara aqui. Por mais que aquele, por mais, pessoal, que, deixa eu adicionar aqui aquele outro aqui, o anotações, por mais que ele esteja aqui, ele não faz parte do projeto, apenas está na mesma pasta. Então, estou adicionando aqui o anotações. Aqui está dando erro por quê? Porque está dizendo que o formulário é o mesmo nome. Então, esse aqui está FM, anotações, form 1, deixa eu dar um CTRL C aqui, dá para form anotações. Forma anotações. E esse cara aqui vai ser o FRM principal. FRM principal. Ok? Beleza pura. Ok? Então, agora sim, nós temos esses dois aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui. Fechar aqui. E adicionar, vejo que ele não apareceu aqui, por causa que ele tinha o mesmo nome. Botamos aqui o 1, anotações agora. Certo? Opa! Agora ele veio. Vejo que agora ele veio aqui. Agora está perfeito. Ok? Então, o que nós temos? Esse cara aqui vai ser o meu formulário de abertura. E aqui, nós estaremos adicionando aqui o nosso menu com o acesso a tudo que eu tenho. Por exemplo, anotações e tudo mais. Então, vamos botar aqui um toolbar aqui. Toolbar aqui. Botamos aqui um toolbar aqui. E aqui, então, a gente poderá colocar aqui algumas informações que você queira. Podemos botar aqui um action list com os menus e tudo mais. Mas, vou colocar aqui um label. Coloquei um label aqui. Vou fazer o seguinte. Já vamos ajeitar esse label aqui. O que nós podemos fazer aqui? Eu só vou colocar... Deixa eu ajeitar isso aqui agora. Botaremos esse cara aqui. Vou botar só o texto dele aqui. O que está aqui é o texto do professor Nery Neitsky. Ok. Aqui, a gente bota alinhamento allClient. Ficou no allClient. Aqui na propriedade... Deixa eu ver aqui. StillLOOKUP. Vamos pegar aqui o toolLabel. Certo? E aqui embaixo, aqui em testSettings, vamos pegar alinhamento centro. Centro. Certo? Aí, então, vai ficar sempre centralizado. Não importa aqui o que vocês estiverem utilizando. O iPhone aqui. O Android. Vou pegar aqui o Android aqui. Sempre vai ficar ali. Então, dicasinha aí para vocês. Está ok, pessoal? E aqui dentro, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um listbox. Já não... Opa, desculpa. Não é listbox. É listview. Também vamos alinhar aqui ao client aqui. E o que nós vamos fazer com esse cara aqui? A gente vai fazer com que esse cara aqui chame todos os... Tudo que for ensinado aqui para frente, eu quero que ele chame. Está ok? Então, como que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui um... Vamos adicionar, então, pessoal, aqui um elemento aqui. Para que a gente possa estar inserindo aqui. Aliás, pessoal, eu estou sonhando aqui. Espera aí. É listbox mesmo. Perdão. É listbox mesmo. Que eu vou precisar adicionar. Vamos alinhar ao client aqui. Então, de jeito... Aí é listbox mesmo. Então... Que telefone louco. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer com que ele chame... Aqui, então, por exemplo, anotações. Tá? E assim, tudo que eu for ensinar... Por exemplo, depois eu quero ensinar para uma parte de câmera. Certo? Então, vai ter aqui um listbox para acesso à minha câmera. Certo? Então, tudo que eu for ensinar, eu vou criar menuzinhos aqui para vocês estarem acessando. Então, vamos chamar já ele aqui. Esse é um anotações. E agora, quando o cara clicar nesse anotações aqui... Certo? A gente vai fazer chamar, então, essas anotações. Isso aí tudo eu já ensinei, tá, pessoal? Lá nas outras videoaulas. Mas vamos fazer aqui. Então, vamos usar aqui o try. Eu acho interessante sempre usar o try aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos usar aqui o nosso application. Vamos criar o formulário. Create form. No caso aqui, é o anotações, né? Então, vamos ver como é que é o nome dele aqui. Ó. O nome dele aqui é form anotações. Então, a gente vai fazer esse cara aqui, ctrl C. Simplesmente, a gente bota o T na frente. E aí, bota o nome do formulário em questão. Ok? Agora, aqui, a gente só vai dar um... Já vai mandar mostrar ele. Ponto show. Ok. E... Depois disso, então, a gente vai liberar ele da memória. Free and new. E aí, quem? O próprio form. Certo? Beleza, pura. Então, vamos ver aqui. Vamos rodar aqui a nossa aplicaçãozinha. Assim, vocês vão ficar com um exemplo bem completo, tá, pessoal? Então, anotações aqui. O cara vai clicar aqui. Beleza. Ele rodou, tá? É que como... Isso aqui, o ideal seria a gente testar no próprio celular. Tá certo? Mas se a gente botar aqui, por exemplo, no on show aqui. Como eu estou tentando abrir ele aqui no Windows, ele não está parando. Isso já aconteceu comigo outras vezes, por isso... O ideal é sempre testar no celular. Mas se eu der um show message aqui, ó. Certo? Vocês vão ver que ele já vai parar aqui. Ok? Vamos rodar ele aqui. Aqui, ó. Anotações. Olha lá. Beleza. Tá? Então, para celular, ele iria funcionar perfeitamente. Ok? Um grande abraço, até mais e tchau. Tchau.